O terceiro objeto, mais do que um grupo, a chamar-lhe é um projeto. Um projeto de elogiar, porque tem altíssima qualidade musical e é também a prova de que, embora pertencente a vários grupos, os músicos portugueses juntam-se de vez em quando para projetos comuns. E este, nomeadamente, com uma mensagem extremamente interessante e de aplaudir, que se chama Ser Jovem Sem Droga. Este grupo, que acaba de lançar um disco e que se prepara para um espetáculo em janeiro do ano que vem, chama-se, ele próprio, Os Heróis do Rock. Na vida há um cruzamento, mas sem medo, de frente a seguir. Há sempre alguém que às vezes se perde e não sabe para onde ir. Pensar e esperar, assim tem de ser para o mundo não se perder. Nem sempre o caminho mais fácil é aquele que nos faz vencer. O futuro está perto e é preciso enfrentá-lo com cada. Então, em que esse lugar temos que acreditar naquilo que somos Seja um vento, o modelo de vida e acreditar o meu rock'n'roll O meu rock'n'roll A vida há um cruzamento, mas sem medo, sem te seguir. A vida há um cruzamento, mas sem medo, sem te seguir. Há sempre alguém que às vezes se perde e não sabe para onde ir. Pensar e esperar, assim tem de ser Pensar e esperar, assim tem de ser E o futuro está perto e é preciso enfrentá-lo com cada. Então pra que se dudar? Temos de acreditar naquilo que somos Ser juventude o modelo de vida E a cantar o verão bem bom Então pra que se dudar? Temos de acreditar naquilo que somos Ser juventude o modelo de vida E a cantar o verão bem bom O verão bem bom Então pra que se dudar? Temos de acreditar naquilo que somos Ser juventude o modelo de vida E a cantar o verão bem bom Então pra que se dudar? Temos de acreditar naquilo que somos Ser juventude o modelo de vida Temos de acreditar naquilo porque O melhor que o que é Temos de acreditar naquilo que somos Então pra que se dudar? — É a cantar! — — É a cantar! — — É a cantar! —